E vai começar mais um vídeo para o canal. Deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Corinthians vende Pedro Henrique ao Atlético Paranaense A venda do zagueiro Pedro Henrique do Corinthians para o Atlético Paranaense está confirmada. O clube paranaense já efetuou um pré-registro do jogador no site da Federação Paranaense de Futebol na última sexta-feira, dia 17 de julho. E como dono dos 60% dos direitos econômicos do jogador, o Corinthians fica com 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais na cotação atual. E os outros 40% são do próprio atleta. E aos 24 anos, Pedro Henrique retorna ao Atlético Paranaense, agora em definitivo, após o empréstimo em 2019. Ele que encerra seu ciclo no Timão, clube em que ele foi revelado e vinha sendo titular neste ano de 2020. A saída de Pedro Henrique, que abre espaço para Bruno Mendes e Léo Santos no elenco alvinegro. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal.